Música Muito bem, está entrando no ar o programa Clebinho.com Como você pôde observar, hoje num cenário diferente Estamos aqui no convento Nossa Senhora dos Anjos Para bater um papo com a autora do livro Cabo Frio, Polo Colonizador do Brasil Que é a Rose Fernandes Vamos lá conhecer a Rose? Música Muito bem, estamos aqui com a Rose Fernandes Num bate-papo, espero que seja um bate-papo muito bacana Interessante já vai ser pelo fato de estarmos retratando a nossa cidade, a nossa história Lembrando, trazendo à memória coisas que talvez eu e você só ouvimos no tempo que nós estudamos na escola E a gente vai até bater um papo Eu acho muito importante e interessante O Rose, que esse assunto esteja à tona Até para despertar o interesse nos nossos cabofrienses Porque o pessoal, com a cultura e com a história que nós temos aqui Eu acho que existem muitos poucos pesquisadores e historiadores Que de fato exploram a nossa história e a nossa cultura Mas eu queria deixar você à vontade para se reportar, para dar as boas-vindas Aos nossos amigos e telespectadores É, eu espero que esse nosso encontro aqui possa esclarecer muitas dúvidas E como você falou, despertar o interesse do nosso povo pela nossa história Que é muito rica Que eu tenho o maior orgulho, o maior prazer de fazer esse trabalho Legal, e eu acho que não foi escolhido um ambiente melhor, né? Estamos aqui no convento de Cabo Frio Um convento que tem, assim, uma participação muito grande Na cultura e na história do nosso município E chegando aqui, você acabou de me apresentar a cozinha A cozinha do convento Eu não sabia que a cozinha era aqui Inclusive, enquanto a gente estava batendo um papo aqui em O.P. Você falando da questão da chaminé, né? Que as casas que tinham chaminés Eram casas de pessoas que tinham posse E nesse caso, o convento já tinha a chaminé É isso aí Pois é, o convento faz parte da construção Da nossa cultura Da nossa cidade E do Brasil Esse convento foi muito importante dentro do contexto da história do Brasil É verdade, é onde basicamente quase tudo começou, né? A gente sabe que nessa questão da cultura religiosa Eu acho que Porto Seguro vai falar um pouquinho mais alto, mais forte, né? Porque, inclusive, foi onde foi celebrada a primeira missa No nosso país Que foi ali em Santa Cruz de Cabralha, né? Ali no litoral da Bahia, que é no Porto Seguro Mas, pode falar Foi bom você tocar nesse assunto Porque quando teve a história dos 500 anos, né? Da feitoria e tal Falou muito da primeira missa Descoberta do Brasil E só que eles tiveram ali muito pouco tempo, né? A primeira A primeira Como é que eu vou dizer? Estadia em terra Por mais tempo Foi em Cabo Fim Sem dúvida Sem dúvida E durante as comemorações Não se falou nisso Mas isso é Porque é nossa história Não é É muito pouco divulgada Eu acho que parte do princípio de que Quem deveria, na verdade, fomentar E fazer com que essa história Ela tivesse o eco que deveria ter Somos nós mesmo Eu tive na Bahia, né? Eu tive em Porto Seguro em 2010 E uma das coisas que me chamou muito a atenção É que todas as pessoas, né? Que a gente chegava pra conversar Sabia contar a história da cidade E esse é um ponto muito importante Na minha maneira de ver o turismo em Cabo Frio Primeiro, nós temos que fazer Contar a história pro nosso povo Depois, o povo contar a história para o turista Porque é muito comum As pessoas te abordarem na rua E fazer determinadas perguntas E você não sabe responder Quando se fala de turismo Né? Esse turismo que todos os governantes desejam Que é divulgar a nossa história Nós temos que começar por aí É verdade E começar pela escola E eu acho que fica muito em cima de um turismo Dessa questão Só das belezas naturais Né? Do turismo Da moda praia Né? Das praias, enfim Das belezas naturais que a gente tem Mas não é um turismo Que é voltado Pra questão cultural Com a história que nós temos Com a riqueza que nós temos Poxa Tudo basicamente começou aqui em Cabo Frio Cabo Frio Ele foi muito beneficiado Tanto pela natureza Quanto pela sua história Até então O turismo que se faz em Cabo Frio É pela história Que os próprios monumentos contam Por exemplo Você chega ali na Praia do Forte Uma praia maravilhosa Linda Você vê aquele monumento ali O que aconteceu ali? Né? As pessoas olham Não é só um cartão postal Aquele monumento Tem uma história muito importante É verdade E aquele monumento Foi o marco Da fundação da cidade E por que teve a fundação da cidade? Foi necessário Porque havia se fundado A cidade do Rio de Janeiro Mas Cabo Frio Era o ponto de segurança Para o Rio de Janeiro Os navios que passavam por aqui Eram avisados lá Então era como se fosse um atalaio Um ponto de observação E os estrangeiros estavam aqui Quer dizer Atacar Tomar O Rio de Janeiro Era um pulo Era muito fácil E o Forte Ele tem essa função Não só do Rio de Janeiro O Forte São Mateus Ele faz parte de um complexo De Forte do litoral Dentro de um projeto de defesa Essa é a história do Forte São Mateus Ele foi plantado ali Estratégicamente Dentro de um projeto estratégico militar De defesa do litoral Foi-se estudado Que ali seria a melhor localização Para se manter E se instalar o Forte Exatamente Em questão de localização A história de Cabo Frio Ela aparece nas cartas náuticas Desde os primeiros navegantes Que passaram por aqui Porque a história de Cabo Frio Ela está muito ligada A geografia O primeiro Por exemplo O início da história Ela não pode ser contada Só com uma história Ela tem que estar junto Com a geografia O ponto geográfico Foi fundamental Porque ela é a quebra do litoral O marco É a ilha do Arraial do Cabo Logo logo Ela começa A ilha do Arraial do Cabo Que é o Cabo A ilha do Cabo Frio Antes de existir a cidade Ela marca A quebra do litoral Norte e Sul Então quem descesse o litoral Sabia que chegando no Cabo Frio Tinha inflexão Em direção ao Rio de Janeiro E ao Rio da Prata Era Se situava Era o ponto de referência Que legal Depois é que veio a cidade Mas isso bem depois É E as cidades Eram fundadas com o nome de Do Santo do Dia E aí Nossa Senhora Não Santa Helena No lugar do Cabo Frio Que é o campo de referência Mais tarde muda Você vai falar já já O papo está muito interessante Eu sabia que falando Da nossa história Da nossa cultura Essa conversa iria render demais Porque é muito bom Quando nós falamos Das nossas raízes Da nossa cultura E da nossa história Mas a gente vai Um pequeno intervalo Não fica triste não Só o tempo de você beber uma aguinha E voltar Tá bom? Tá bom? Eu sou o Hélio da Viola e tudo acontece aqui no Clebinho.com Muito bem, estamos de volta com o programa Clebinho.com Nesse ambiente bacana aqui ao ar livre Estamos aqui dentro do convento aqui no nosso município De frente aqui para a Praça Largo de Santo Antônio E aqui, como vocês podem observar, é onde era a cozinha do convento O pessoal aqui cozinhava e tal Temos ali ao lado uma pia Estou aqui também com um amigo César Matos Que inclusive é filho da Rose Está aqui com a gente, a gente estava ali conversando Ele mostrando a pia e tal, tem um ralinho e tudo ali Mas é algo assim que é muito interessante Eu acho que você que é da terra Poderia vir aqui também prestigiar E conhecer um pouco mais da sua origem Da sua raiz Mas Rose, a gente já começou o nosso papo aqui Falando da cidade e tal Do forte Da questão geográfica e tudo mais Mas você não me falou A sua origem Se é aqui de Cabo Frio Se é nascido aqui Há quanto tempo vive aqui Eu queria que você falasse um pouquinho De você Antes de nós darmos sequência aqui na nossa linha de raciocínio Bom, eu me considero cabofriense Eu só não nasci em Cabo Frio Eu nasci bem pertinho aqui Na rodovia Maró Peixoto Entre a Lagoa de Araruama e a Serra da Sapiatiba Meu pai tinha ali um sítio E eu nasci ali nesse sítio Mas eu não me lembro Me lembro de visitas ao sítio Mas eu me lembro mesmo de uma casa que tem na Teixeira Souza Bem lá em cima É perto do sinal Uma casinha pequenininha Ela ainda está lá É? Não conhece? Ali perto do sinal Indo em direção a casa de vídeo Lá sim Na Vila Nova Na Vila Nova Tem uma casinha ali Ela não foi demolida Construíram atrás E a casa ficou ali Lá que você passou então Desde que eu começo a ter consciência De existência E eu tenho ali naquela casa Lembranças E uma coisa muito forte No carnaval A casa é muito baixinha Então no carnaval eu ficava na janela E via Quando vinha o bloco do Zé Barbosa Saindo daquela rua Virava e passava E para mim é uma coisa A lembrança mais linda que eu tenho Da minha infância naquela casa Que ele tinha uma boneca De pano Tamanho natural E que era uma boneca simples Não sei se tinha rosto Não sei como era a roupa Não sei nada Mas ele conseguia dar vida Aquela boneca Você pode imaginar uma criança Que brinca de boneca Vê uma boneca viva Um homem dançando com uma boneca E Zé Barbosa fazia isso muito bem E essa é a lembrança mais feliz Que eu tenho daquela casa Poxa, que legal Depois nós viemos morar Aqui na Casimiro de Abreu Nós brincavamos no Largo de Santo Antônio Mas aí quando eu tinha uns oito anos Mais ou menos Sete anos Meu pai comprou uma casa Aqui na rua Vereador Carriço Pertinho do cemitério aqui E eu só saio dali Quando eu me casei com 21 anos Quer dizer, a minha vida toda foi no portinho Os banhos na lagoa Saia à noite para pescar camarão O dia que tinha racionamento de luz Que a luz apagava oito horas e não voltava E a gente, nossa, um lazer até a hora de dormir Era passear na beira da lagoa Pescava camarão E a gente levava aquele camarão para casa Cozinhar o camarão ainda vivo Para fazer o casquenó Porque o casquenó verdadeiro Ele é feito com camarão vivo Poxa, nem eu sabia disso Tem muitas coisas que eu ainda não sei Então, escrever, falar sobre a história de Cabo Frio É fácil para mim Facilita muito Porque eu nasci na década de 50 Quando Cabo Frio ainda era uma cidade colonial Tanto na sua arquitetura Quanto nos costumes O que você acha, na sua opinião Que com a evolução, o progresso da cidade Ficou ruim ou deixou a cidade ruim O que você sente falta? Bom, ela é uma pergunta muito comum Eu não digo que ficou ruim ou ficou bom Ficou diferente Cabo Frio era uma cidade muito tranquila Como eu te falei, uma cidade colonial E muitas pessoas não gostam Mas nós somos provincianos Porque Cabo Frio foi uma cidade Nossos costumes são provincianos Isso é uma coisa muito natural Progresso veio, ele vem Isso aí não tem jeito Agora, melhorou muita coisa Porque se você quisesse ir em um casamento Você tinha que ir em Niterói Comprar uma roupa, um sapato Você não tinha isso aqui Se um filho seu tivesse uma doença mais grave Você tinha que ir para Niterói É condução precária Você fazia 4, 5 horas no ônibus Já da Amelium Para Niterói Estradas horríveis Então o conforto O progresso trouxe o conforto Apesar que ainda falta luz Ainda falta água Mas é raro Só quando a cidade recebe muito turista Isso acontece, é natural Mas antigamente Era precário de muita coisa O ruim, para mim Que eu vejo É que esse progresso Foi um boom Foi muito rápido Não houve tempo Para que se pensasse em preservar Nem leis para isso Nem cabeça As pessoas não entendiam ainda O que era preservação de patrimônio Não existia leis para isso E com o progresso Se perderam muitas coisas É, então as pessoas falam Falam sobre isso De uma forma crítica Não é entender aquele momento História é isso É você entender aquele momento Você está hoje aqui Olhando 50 anos atrás E criticar Fica fácil Mas quando você vive naquela época Eu acredito Que todas as autoridades Os prefeitos Os vereadores Da nossa terra Fizeram o melhor Dentro das condições Da época Então é isso Ele não melhorou Nem piorou Está diferente O progresso é isso Fez o que Deveria ser feito Deveria ser feito Com o recurso Que estava ao seu alcance Na época Ou então Naquele momento Qualquer coisa que se faça Sempre acha que está fazendo certo Ninguém pensa Uma autoridade Ele não pensa em fazer nada ruim Ele só quer fazer coisas boas Mas às vezes Essas coisas Que ele acha A boa intenção dele Às vezes Prejudica outros Mas isso a gente só vai ver Lá na frente Então acho que É assim mesmo Que funciona Mas agora Que nós temos mais Essas políticas públicas Que nos auxilia A preservação Porque o nosso futuro É o turismo E Cabo Frio É beneficiado de tudo Por um turismo Verdade E tem que se investir nisso Como preservando Fazendo políticas públicas E principalmente Capacitar O Cabo Friense Para que ele apresente A sua história E a sua cidade Para quem chega É verdade E levar daqui Para fora também Eu acho que Um dos pontos negativos Com a questão Do progresso É que nós Perdemos a identidade De quem Nós somos A essência Daquilo que nós somos Porque fica muito Focado No que é inovador No que é novo No que é moderno Em se estudar Em inglês E tal Procuramos até Entender outras culturas Mas não Vamos a fonte Daquilo que na verdade Deveríamos Saber de Có Salteado Assim como eu fiquei Encantado Quando eu cheguei Na Bahia O turismo O turismo cultural É muito forte As pessoas Sabem tudo Aqui foi a primeira missa Aconteceu assim Conta a história Que isso e isso Foi dessa forma E tal Aqui foi a primeira cadeia E tal O pessoal Sabe tudo E eu acho Que a gente Perde Com o progresso Eu acho Que a gente Perde isso Aí a gente Acaba matando A nossa A nossa história E isso Isso Que você fala É identidade E isso Foi o que me preocupou Quando eu fiquei Fora de Cabo Frio Porque Eu falei Que eu me Parei Quando eu falei Que eu me casei Então eu fui Pro Rio Eu fiquei 32 anos Fora de Cabo Frio 22 no Rio 11 em Niterói Em 2004 Eu voltei Para a minha terra A sua terra amada É Aliás Eu me mudei De Cabo Frio Mas eu nunca deixei Cabo Frio O César Por exemplo Nasceu em Cabo Frio E o Caio também Meus filhos Nasceram aqui A minha César tem cara De Cabo Fri A minha família Cara bonito Pintoso Cara de Cabo Fri A minha família Toda é de Cabo Frio E Quando eu fiquei fora Eu me sentia Que estava Faltando alguma coisa Eu não sabia Exatamente o que era Mas você vai falar O que era Vamos deixar o pessoal Também um pouquinho curioso Você vai falar O que era No nosso próximo bloco Quando então Você vai finalizar Esse raciocínio E nós vamos entrar Então Para falar Do livro Que a motivou A escrever Esse belíssimo livro Mas a gente vai Volta já já Eu sei que você está gostando Aí do outro lado Eu também estou aqui Amarradão Nesse bate-papo Mas a gente vai E volta já já Música Eu sou o Hélio da Viola E tudo acontece Aqui no Clebinho.com Música 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 Muito bem Estamos de volta Com o programa Clebinho.com Um bate-papo assim Muito legal Muito bacana Que traz assim Um valor Muito grande Para a nossa Consciência Cultural E estou aqui Com a Rose Fernandes Que é a autora Do livro Eu posso Posso pegar o livro? A autora do livro Polo Colonizador do Brasil Vou mostrar para você Esse livro Já está Circulando aí Né Esgotado também Pela nossa cidade Né Infelizmente Ela Não trouxe nenhum Para mim Para o entrevistador Mas eu Fazer o que? Já estou intimando Ela aqui Que na próxima edição Na próxima edição O meu já tem que estar Garantido Né Mas Rose Só para a gente fechar aqui Né Que eu deixei O pessoal na curiosidade Que você ia falar Né A questão do seu regresso De volta E tal Aquela coisa Nós estávamos falando De identidade Identidade Pois é E eu estava falando Que quando eu fiquei fora Eu sentia falta De alguma coisa Estava faltando Trinta e dois anos Fora de Cabo Fri Trinta e dois É E eu De fora Né Eu acompanhei A mudança Diz o ditado Quem vê de fora Vê melhor Né Exatamente 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 É Dá para você Ver melhor E sentir melhor Também Né Porque eu estava Vendo de fora Mas emocionalmente Estava dentro Porque como eu falei Eu nunca deixei Cabo Frio De fato E eu só fui perceber O que estava faltando Quando eu cheguei aqui Que é exatamente A identidade Você olhar As pessoas E saber Reconhecer naquela pessoa Você não conhece Aquela pessoa De bater papo Onde que ela mora Não sabe nenhum nome Mas você reconhece Os lugares De que você anda É a sensação De pertencimento E como você tinha falado É exatamente isso Que perdemos Com o progresso Com o progresso É Por quê? Nós temos uma cultura Muito forte Embora Ela ainda Não esteja aparecendo Ela está lá Por quê? Ela foi engolida Por outras culturas Que faz parte Isso faz parte Do progresso Você recebe pessoas De fora Então você vai acrescentando Isso é bom Porque essa cultura Ela vai se modificando Mas você não pode Perder a essência dela É É uma cultura Que está ali Adormecida Como se fosse um vulcão Precisa entrar em erupção Ou fazermos que Essa cultura Ela entre em erupção Eu acho Eu acho que está faltando Nós 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 Pegarmos mesmo isso Com afinco E com garra E fazer com que isso Venha à tona É Porque como você estava falando É uma cultura Muito forte E de muito peso Até para a história Né Do nosso país O país Exatamente Então O meu trabalho É todo voltado Para o resgate Da identidade Porque como professora Como educadora Eu vejo Que hoje A pedagogia Hoje Ela 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 Como é que se diz Ela Ela trabalha Com a criança Para ser um cidadão Mas Mas Primeiro Você tem que ter Identidade Autoestima Para transformar Essa criança Num cidadão E isso Só Você É Reconhecer Reconhecer E assumir As suas origens Nós temos As três raças Né Que faz parte Da nossa história Muito forte Em Cabo Frio Que é indígena A cultura negra E o europeu Então A mistura Dessas três Né Ela Somou Uma Uma cultura Muito forte Ou seja Nós não somos Todos iguais Mas se reconhecermos As diferenças Nós vamos fazer Uma unidade Por exemplo Quando eu falo A história Do antigo Cabo Frio Eu não estou falando Da cidade de Cabo Frio Estou falando De toda a região Porque dentro Não é uma história Regional É a história da região Porque no passado Tudo era Cabo Frio Na verdade É A região Cabo Frio O antigo Cabo Frio De Saquarema Macaé E dentro dessa região Existem micro-regiões Por quê? Nós vemos Que em Tamoios Nós temos lá Uma cultura negra forte Nos núcleos No entorno Da lagoa de Araruama Os núcleos De pescadores Oriundos Dos índios A cultura Do arraial do cabo Entende? Então É a soma Disso tudo Que é a nossa cultura E eles têm que conhecer Reconhecer Assumir Essa cultura Por exemplo Nós vamos ter aí agora Os 400 anos Da fundação Da cidade E eu quero Trabalhar muito Nisso aí O objetivo Desse livro É exatamente Resgatar Essa cultura Agora Falando Falando do livro De todo o material Coletado E colocado Nessas páginas Como foi Para você Foi difícil Ir atrás Desse material De pesquisar Como você falou Você é uma professora Mas não é uma historiadora Mas Decidiu fazer isso Me transformei Em uma pesquisadora E que bom Que você decidiu Fazer isso Eu queria que Existissem Outras Rosas Fernandes Aí na nossa cidade Precisa Precisamos demais Porque é muita história É verdade É muita história E como foi Pesquisar No início Foi muito complicado Nós temos aqui Muita coisa Eu não tenho Uma formação acadêmica Então O meu objetivo É levar Pesquisar Nossa história E levar Para os professores Porque Eu sou professora Então A gente faz Aquilo que sabe Então eu pesquisei Transformei Toda essa pesquisa Mesmo acadêmica Que existe Transformei Em uma linguagem Pedagógica E fiz esse material Para o professor Para ajudar o professor Para facilitar O trabalho do professor No início Foi muito difícil Porque você Meter as caras Assim Sem ter uma direção Né Nessa época Eu morava em Niterói E eu procurei A biblioteca Municipal Quantos anos? Já que você falou Doze anos Doze anos Até Doze anos De pesquisa Então as minhas Primeiras buscas Foi na Biblioteca de Niterói Eu tive muita sorte Porque a cultura De Niterói É muito parecida Com a nossa E o acesso É fácil A esses materiais Antigo Eu tenho todo Aquele cuidado Não pode Qualquer um que chega Tem a dificuldade Do material Desse período O período colonial Lá O século Dezesseis Dezesseis É muito pouco material Você tem material oficial Alguns relatos Mas para você fazer Um trabalho documental É muito raro E aqueles que existem Você não tem acesso No início A partir de 2005 A partir de 2005 A coisa começa a melhorar Porque veio uma política De tornar os arquivos Accessíveis ao público Mas levou um tempo Mas levou um tempo ainda Para que esse arquivo Fosse organizado Pronto Para oferecer Para o público Já existe Muitos E depois a internet Então depois da internet Esse meu trabalho Acelerou Porque digamos assim Acelerou em 30% No rendimento Mas precisou 12 anos Para isso Legal Rosa a gente está Chegando ao fim Daqui eu vi Uma pessoa lá no sofá Fazendo Mas Um dos motivos De ter te chamado aqui Só para a gente Sintetizar e fechar Quero deixar você Ainda à vontade Para fazer Os agradecimentos Enfim Mas um dos motivos Que eu me interessei Em tê-la conosco É porque eu também Sou apaixonado Pela minha história E eu tenho assim Muita curiosidade De conhecer melhor De me aprofundar melhor Na nossa cultura Eu tenho até pensado Em até trocar A faculdade Eu já até tranquei Eu estava fazendo Marketing Que hoje É o que eu vivo É a minha área Publicidade Enfim Mas Latente Assim dentro de mim Pulsa muito forte Para ir para a história Fazer história Porque É uma coisa Que eu curto muito Que eu gosto muito Sempre gostei No meu tempo De escola Uma das matérias Que eu mais gostava Era história Propriamente dita Eu gostava Daquilo Tempo de Capitanias hereditárias Aquela coisa toda Aquilo ali me fascinava Eu gostava muito Mas Eu queria te fazer uma pergunta Como está sendo o interesse Da nossa comunidade Da nossa população Sobre a sua história Quando você chega E comenta Ou fala Ou as pessoas veem o livro Como você está sendo abordada E como está sendo recepcionada Pelos cabofrienses É como você falou Você gosta de história Você quer saber Sobre a sua vida Sobre o que E é exatamente isso A busca da história Pessoal Ela é constante Interessa a qualquer pessoa Porque Todo mundo quer saber Quem eu sou Não é? E a busca da identidade É através A identidade É o objetivo final Mas é através da história Que você chega lá Então Eu fui muito bem recebido Esse livro Nós precisei Eu precisei Fiz uma tiragem pequena Para um pré-lançamento Porque eu precisava cumprir A agenda da semana Do ano De comemoração Do 200 anos De Teixeira e Souza E Foi muito rápido Então eu só fiz 100 livros Para um pré-lançamento Com esse objetivo De cumprir a agenda De Teixeira e Souza E Na Lerive Eu coloquei 25 livros na Lerive Em uma semana Esgotou Foi tudo Poxa que legal Na noite de autógrafo Foi mais uma parte E não existe mais nenhum Ficou uma parte aqui no convento Ficou uma parte na biblioteca Mas não temos mais nenhum E eu já estou Providenciando A tiragem Que seria lançamento mesmo E Foi muito bom Ter feito só 100 Porque eu já vi Que eu posso melhorar Ter umas erratazinhas Então isso tudo aí É a coisa do professor Preocupado Em oferecer o melhor Para as suas crianças E a responsabilidade De passar o material sério E nada que ofusca o conteúdo Grandioso Da obra E o seu trabalho De 12 anos Poxa 12 anos a gente tem que levar Em consideração Esse tempo todo Nenhuma ajuda financeira Para você ter uma ideia Já aconteceu De eu sair de casa Para ir para uma biblioteca Com uma maçã E um biscoito E não comprar Não comer na rua Para guardar o dinheiro Para tirar xerox Do material De passar numa loja Olhar uma sandália bonita Mas eu estou precisando Daquele livro Passava direto E lá comprava o livro Então é dedicação Interesse Mas principalmente Muito amor Porque eu quero Que os meus Conterrâneos Sintam o orgulho Que eu sinto De descobrir Quem eu sou Que legal De onde eu vim Que bacana Muito bacana E mostrar isso Para todo o Brasil Mostrar Que a nossa história Os nossos Irmãos Cabufrienses Participaram Da construção De uma nação Legal Eu já quero aqui Lançar Um desafio Você Meu amigo empresário Você Que vive Da nossa terra Vive da nossa cultura Vive Do que a nossa terra Pode te dar Explora um pouquinho Das belezas naturais Da nossa cidade Para poder também Defender o seu pão De cada dia Enfim Então você Que hoje Pôde Acompanhar a gente Nesse programa Um passeio Foi curto Mas já deu Para você Sentir De O quanto É importante Esse material O quanto É importante Valorizarmos Esse trabalho Não só da Rosa Eu sei que existem Outros Amigos Que lutam Pela história Pela cultura Da nossa cidade Então eu quero dizer Para você Se você Quiser E puder Vamos lá Vamos investir Na cultura Vamos ajudar Realmente aqueles Que estão Fazendo algo Para ressaltar A nossa cidade E não deixar Morrer A nossa história Porque com o passar Do tempo É o que pode Acontecer É isso Nós perdermos A nossa identidade Mas vamos Unir com aqueles Que estão querendo Resgatar A nossa identidade E não deixá-la morrer E nem deixar Que ela se apague Com o tempo Tá bom Rosa eu queria Deixar você À vontade Para fazer as considerações Finais Seus agradecimentos Enfim Eu sou uma Nesse contexto Todo Eu acho Que o que eu desejo É o que todo mundo Deseja Todo cabo Tem esse mesmo desejo Ele só não sabe Ele só não sabe Como fazer Como fazer Parceria Entrar O que você sabe fazer Você escreve Você Você é jornalista Você aqui Tem esse programa Divulgar Participar Dos eventos Culturais Nós precisamos De um grupo Cultural Nós temos Muita gente Produzindo Em Cabo Frio Em todos os segmentos Tanto Nas artes Como na literatura Na fase de pesquisa Então Tem que chegar Junto mesmo Tem que mostrar O que sabe fazer Tem que somar Tem que fazer Parceiros É isso que nós Precisamos Legal Rosa eu queria Que você deixasse O seu telefone Então Eu tenho um e-mail Polocolonizador Arroba Gmail.com Esse é o meu contato Contato Telefone é 9207 7787 DDD22 É Repete pra gente Por favor Polocolonizador Arroba Gmail.com 9207 7787 Gente Gente Agora Finalmente A gente vai ter que terminar Não tem jeito Eu queria ficar mais Porque o ambiente É muito gostoso Mas a Rosa Ela vai voltar De outras vezes E nós vamos poder Entrar mais a fundo Assim No livro Mas desde já Eu quero agradecer Aos nossos apoiadores Aqueles que nos apoiam Que incentivam a cultura E agradecer a você Que tem estado Conosco Durante todo esse tempo Que o nosso programa Está no ar O programa é feito Com todo carinho Com toda dedicação Com todo amor Pra você Rose Minha querida Obrigado por tudo De nada Estamos aí Obrigado Ficamos nessa parceria aí Com certeza Até a próxima Ó Fique com Deus